Olá pessoal, bom dia gente. Olá pessoal, bom dia gente. Hoje é dia 27 de junho. Se você está fazendo aniversário hoje, parabéns. Hoje foi um parabéns coletivo aqui da família. Só a Joaquinha. Viemos almoçar gente. Almoçar, a gente falando bom dia, mas na verdade é boa tarde. Já são três e pouco da tarde, mas eu vou passar essa hora mesmo. Vamos almoçar e depois fazer mais algumas coisas em casa. Como não tinha quase nada de comida em casa, naquela casa, preciso fazer compra, então viemos no restaurante comer. E assim que chegar a nossa comida, a gente mostra pra vocês. Chegou gente, saladinha pra todo mundo aqui. Segunda-feira com saladinha, ó. Bora lá. E agora chegou o nosso almoço, gente. O meu e do Mr. Matsuda é igual. A única coisa que eu não vou comer isso aqui é esse bacon aqui. E o da Thalita é um... é quase parecido, só que tem um... Parmejiana. Parmejiana ali, ó. Gente, voltamos, estamos aqui no carro e olha quem está aqui no chão. Vou descer. Estão conseguindo ver? Não. Vim fazer compra no supermercado, o Mr. Matsuda já foi trabalhar agora, já são... Olha isso! Ninguém vai levar a minha... Não, e o detalhe é... Nossa, gente, tô com uma cara de sono, tô com uma dor de cabeça. Eu também. Conversando com vocês, mas... É aquele negócio que a Thalita falou, você não toma café é da dor de cabeça. Gente, sério, não é frescura isso, é coisa de família, né? Ai, gente... E hoje de manhã a gente não tomou café, na verdade. Hoje o dia inteiro a gente tá tomando café. A gente tomou chá de camomila. E daí a gente tá tomando café. A gente deixou, tipo, uma barreirinha pra ela passar, ela não quis petisco, não quis ursinho, né? E ela está aqui. Aí a hora que eu comecei a estacionar, quando eu começo a estacionar, o carro começa a apitar, a fazer... Não, não colocaram ali, não. Ela começou a ficar... Olha isso! Olha, gente, olha o medo de deixar ela, olha. Vamos, vamos. A mamãe vai ir. Tchau, Yuki. Tchau, Yuki, tchau. Tchau, Yuki. Tchau. Tchau, ela é brava, olha. Ô, meu amor, a mamãe... Ai, eu queria ganhar. A mamãe já volta. Vou deixar as duas aqui e já volto. Tchau, meninas. Então vamos lá, gente. Vou sozinha fazer compra, porque a Yuki venceu. Esse supermercado aqui, gente, é 24 horas. Então vamos lá comprar umas coisinhas que estão faltando pra casa. Oi, gente, já chegamos em casa. Olha só, tô toda desgadeada aqui, gente. E olha só o que eu vou fazer agora, tá? A caixa aqui da sapateira. Eu vou montar a sapateira. Eu tava tirando já as peças aqui. Tirei as perninhas da sapateira. Aqui tem algumas peças. E depois que eu terminar de montar a sapateira, eu volto a conversar com vocês. A Mami está aqui editando o vídeo. A Yuki já foi pegar o ossinho dela. E as comprinhas do dia de estar aqui, gente, é as comprinhas de sempre que a gente mostra pra vocês no vlog. Então não tem nada de diferente. E agora eu vou montar a sapateira e depois eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Oi, gente. Voltei. E olha, gente, essa cara aqui, meio dia acabada. A tarde eu tive uma dor de cabeça. Aquela hora que a Thalita tava começando a montar a sapateira e eu tava aqui no computador, eu já estava com a cabeça assim, ó, pulsando de dor de cabeça. Aí a Thalita começou a mexer na sapateira aqui. Não deu certo! Porque precisava fazer um negocinho e precisa de muita força. Então vamos deixar o Mr. Matsuda fazer isso pra nós. Ela montou a parte de baixo, mas desmontou. Vai deixar tudo pra ele fazer porque ficou com medo de fazer e não dá certo. É melhor deixar um homem mesmo fazer. E daí depois daquela hora que a Thalita fez aquilo ali, ela guardou tudo. Eu terminei de editar o vlog de ontem e fui deitar um pouquinho porque minha cabeça estava estourando, gente. Sério, muita dor. Não sei se é o calor, não sei se é de ficar muito tempo no computador também. Não sei, sei que deu uma dor de cabeça muito forte. Aí depois eu levantei, fiz mais coisas. E agora, gente, é quase meia-noite aqui. E olha o que eu estou fazendo. Esperando a roupa secar, gente. Coloquei roupa de cama e aqui já tem roupa. Olha aqui, lavou, eu já dobrei. E agora tem mais uma maquinada aqui secando. Falta uma hora e pouquinho pra terminar de secar a roupa, gente. Então, vou deixar aí a bonitinha trabalhando pra mim. Terminar de responder uns comentários. A Thalita tá lá no quarto. Falei, oi, Thalita! Oi! Ela também estava respondendo comentários. E depois disso eu vou tomar banho, gente, porque eu quero tentar dormir cedo. Talvez seja essa bagunça do horário de dormir tarde, levantar cedo, não sei. Só sei que ultimamente tem dado muita dor de cabeça, o que não é comum em mim, sabe? Não tenho dor de cabeça fácil. Só quando meu corpo não está legal mesmo, aí eu tenho dor de cabeça. Mas então eu vou responder mais alguns comentários aqui, gente. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar o vlog aqui. Segunda-feira sempre é meio que corrido, então não dá pra gravar muita coisa. Então o vlog vai ficar curtinho, mas com certeza os outros dias o vlog vai ser um pouquinho maior. É que hoje realmente ficamos aqui na correria, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali. E não deu tempo de pegar o celular e ficar postando tudo, porque são coisas rápidas, algumas coisas particulares, etc. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. E se vocês não curtem a nossa fanpage, eu vou deixar aqui pra vocês e o link no box de informações. Curtam lá pra gente saber aonde vocês moram aí no Brasil, aonde vocês moram em Portugal. Assim fica fácil da gente se organizar, pra gente organizar os nossos futuros encontrinhos por aí, né? Então não esqueçam de curtir a nossa página lá no Facebook pra acompanhar tudo. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Aliás, até amanhã. Tchau!